O vídeo que a gente vai assistir a seguir é uma prova daquilo que eu venho falando há muito tempo aqui que os artistas gospel transformaram o culto em show, o altar em palco e isso embora não seja novidade para ninguém, não seja surpresa para ninguém não inventamos a roda ao perceber essa mudança de comportamento dentro do segmento gospel mas tem mostrado exatamente que a igreja não está acompanhando isso não sei se você percebeu, mas muitos pastores, sobretudo aqueles mais antigos, eles não perceberam essa transição do modo que o que a gente vai ver agora é um vídeo em que a pastora Midian Limana vai se apresentar numa cidade chamada Jacaraú no interior da Paraíba um evento público em alusão ao dia do evangélico e os pastores são convidados os pastores organizadores do evento, embora o evento tenha sido patrocinado pela prefeitura mas você tem ali uma conjunção de pastores e denominações que se juntam para fazer esse evento eventualmente até com o apoio da ordem de pastores, como acontece em muitos municípios, muitos estados mas os pastores, prefeito, qualquer pessoa que esteja no palco na hora que a pastora Midian Limana vai entrar no palco, subir no palco, não quer dizer que ela vai começar a cantar ainda ela só sobe no palco depois que todo mundo estiver desocupado, todo mundo estiver saído do palco você vai ver esse vídeo comigo, eu vou fazer alguns comentários sobre isso eu já quero te antecipar, provavelmente você falar poxa, mas o palco é pequeno, não caberia, de fato, eu concordo com essa linha de raciocínio porque sim, o palco que a gente vai ver aqui agora também é um palco mediano nem tão pequeno, nem tão grande, mas é um palco pequeno também agora, quando você vê, por exemplo, o pregador quando você vê, por exemplo, o cantor local e às vezes mais de uma pessoa cantando ao mesmo tempo dá para fazer isso com as pessoas ali, entende? quando você vê a banda local se apresentar, dá para fazer isso com as pessoas ali porque que o artista, que inclusive está ganhando muito mais do que o valor normal do seu próprio cachê já que é um evento de prefeitura por que que o artista não pode? eu acho que, mais do que a razão lógica em relação ao espaço que você tem ali quando todo mundo sai, as cadeiras saem e fica o espaço vazio a gente tem que se questionar poxa, peraí, por que que o cantor local consegue se apresentar? por que que o pregador, e você vê aqui o vídeo quem se apresenta, quem ministra a palavra de Deus nesse evento é o pregador Eric Melo faz uma pregação maravilhosa inclusive eu vou deixar na descrição aqui o vídeo para você assistir a pregação do pastor Eric ele prega, ele caminha, ele vai para lá, ele vai para cá, ele gesticula ele abre os braços, ele fecha os braços faz tudo que você puder imaginar que faria no altar de igreja mas a pastora Midian Lima não, ela não pode ela só pode subir no palco na hora que todo mundo sair e aí no vídeo que a gente vai ver agora eu quero me mostrar o nível do constrangimento em que o pastor que está com o microfone não sei se ele é o organizador do evento mas ele que está com o microfone lá fazendo cerimonial, digamos assim como é que ele vai dizer que o prefeito da cidade é prefeito você vai ter que descer olha, pastor, você vai ter que descer aí desce o prefeito, desce o vice-prefeito desce a primeira dama, desce o vereador desce os pastores das outras igrejas que estão lá também e aí, como é que fica? quer dizer, o nível de constrangimento que o pastor local tem que passar porque a cantora, a artista ela não pode ministrar não pode subir no palco enquanto todas as cadeiras estiverem vazias vamos ver comigo esse vídeo, vamos assistir? o vídeo é muito longo, mas a gente não vai assistir obviamente a todo, porque eu estimo aqui que ela deve ter ficado do ponto que a gente vai ver até o momento em que finalmente ela entra no palco mais de meia hora na hora que ele é noticiado olha, pastor, o pessoal vai ter que descer na hora que chega essa notícia pro pastor ele avisa, ele fica constrangido avisa o pessoal do empreendimento, vamos ter que sair e fazer umas cadeiras aqui desse tempo até finalmente ela entrar no palco você tem a banda vai entrar a banda vai tirar foto o pessoal do beck vai fazer vídeo vai fazer stories o pessoal da banda vai afinar a bateria e o pastor lá, coitado aí o pessoal da guitarra vai começar a afinar a guitarra o baixo ainda e nisso e o pessoal do sol passando o som ele liga o microfone corta o microfone não sei o que o pessoal lá embaixo esperando com a cara de tacho esperando a hora da artista subir e o pastor glória a Deus vamos ali não sei o que Deus forte como já é pra poder o tempo passar e fica lá enrolando e pedindo desculpa e pedindo desculpa dizendo que está sendo que é lamentando pelo constrangimento que os pastores estão passando vamos ver vamos ver aqui rapidinho olha lá olha lá ele vai ser informado agora amém quando te feio o óleo do palco se abri esse nome de Jesus Nazare olha lá descer ele foi informado agora tem que descer e agora olha o estreito olha o estreito coitado cara afastar a cadeira aqui o senhor não descer não ô pastores por favor os pastores os ministros ei deixa eu pausar aqui rapinho deixa eu perguntar uma coisa pra você nesse ponto aqui que a gente está vendo nesse espaço todo que tem aqui esse espaço todo que tem aqui daria ou não daria pra pastora me administrar se fosse um evento da advec daria ou não daria pra ela ministrar nesse espaço aqui sim ou não comentem nos comentários sim ou não não é aqui lado vai ser essas cadeiras também bem patinho pronto pronto essa cadeira precisa sair meu filho precisa precisa pronto pode ficar todo mundo aqui está aqui nome de jesus esse lado aqui olha o constrangimento gente olha o constrangimento que esse espaço está passando aí eu lhe pergunto no lado esquerdo que já estão montando ali na frente da bateria daria ou não daria pra ela ficar nesse espaço todo daria mas não tem que tirar tudo vamos lá gente meu deus que constrangimento já pode chamar a tratura já chamar coitado cinco minutinhos nada vai passar meia hora ainda de entrar com certeza com certeza jacaraú prefeitura de jacaraú o prefeito tem que ficar enchendo linguiça a gente perde aí a apreensão de todos vai em nome de jesus amém igreja diga bem que glória a deus aí irmão deus que glória a salaltíssimo senhor e senhores que está aqui em nosso meio para poder nos abençoar 33 minutos a casadora midi lima já está exatamente se aproximando aqui tá nada pastor tá nada e o pastor cuida né a cantora em nome de jesus nazarene olha deus bom fato seja o criador e sustentador mistério e da terra em nome de jesus olha lá já tiraram metade das caninas mas não é hoje é feriado o governo municipal decretou amanhã outro facultativo aqui já cara viu deixa eu antecipar mais pra gente ver aqui olha lá olha lá olha lá olha lá olha o tempo vai passando só pra você entender o pastor falando o pastor falando o pastor conversando olha lá o pessoal do beck chega começa a tirar fotos e o povo do pastor e o povo do beck olha lá ele já tá sozinho já não tem mais de calar suado vamos mais uma rodada olha lá olha lá olha lá olha lá e agora já limpa o palco observa já cortaram o microfone dele já cortaram o microfone do box aí você pode dizer não Israel mas não precisava se você olhar onde os músicos estão é lá atrás os músicos não estão atrapalhando onde as cadeiras estavam olha lá e o tempo passando a Fabiana tá aqui e o pastor coitado chamando o pessoal tirando foto fazendo stories olha lá olha lá guitarra começa a solar começar tem mais alguém que tem que descer o rapazinha dele dá pra treinitar a papazinha só vai subir quando descer quando o pessoal banei e o pastor agora ficou alegre coitado agora ficou animado que agora viu a banda começar a tocar bom finalmente ela chegou você vê somente aqui é que ela chega vou parar por conta do da música somente aqui é que ela chega não play e finalmente entra no palco quase meia hora depois que o pastor tinha anunciado que ela iria cantar e aí você tem não tem mais ninguém no palco você tem pessoas na lateral fazendo foto fazendo vídeo etc e tal mas levou meia hora pra ela subir porque só subiu depois que todo mundo desceu isso infelizmente se tornou uma regra no meio gospel ela não instituiu isso só foi a Miguel Lima quem criou isso todos praticamente todos os cantores que a gente conhece famosos é óbvio né porque os famosos eles conseguem impor os artistas que estão chegando agora construindo carreira ainda é só o pelango deles estão aprendendo como é que faz mas eles já chegam e falam só vou subir no palco se todo mundo descer e aí o pastor vai fazer o que? você já viu um caso em que o artista fala eu só vou subir na hora que todo mundo descer você já viu algum pastor peitar eles como é que vai? há um outro de pastor está todo mundo ali fazer o que? já foi pago o cachê do artista agora é hora de simplesmente deixar ele fazer o showzinho dele lá meia hora de uma hora e foi isso que aconteceu aqui então como eu disse não é especificamente culpa da pastora Midian mas ela está perpetuando isso olha que coisa bonita seria se ela quebrasse esse paradigma e se apresentasse normalmente no altar no palco fizesse do palco um altar e não o contrário o pastor acha que ali ele está montando um altar como eu falei inclusive no vídeo anterior quando você pega uma igreja uma igreja nada mais é do que um galpão um altar de uma igreja de qualquer uma delas nada mais é do que um palco uma parte elevada mas quando você coloca as pessoas ali dentro que confessaram que louvam e transformam aquele ambiente ao invés de ser uma simples apresentação e um culto o galpão se torna igreja isso pode ser um galpão pode ser um prédio pode ser um apartamento pode ser uma casa se transforma em igreja se transforma em culto e o palco se transforma em altar então o pessoal daí está na igreja os pastores que acharam o palco transformando ele em altar mas quando a artista vem ela simplesmente fala não, não não quero altar o altar o altar o altar me aceita do jeito que eu tiver eu tenho que me submeter ao altar entende? no altar eu tenho que me sujeitar a ele no palco não no palco é eu que mando no palco é do jeito que eu quero no palco eu toco o que eu quero no palco os músculos vão pra casa do jeito que quiserem de ponete, sandália de bermuda de o que você imaginar então enquanto os pastores acham que o palco é um altar ela quando chega e aí eu repito não é ela é a imposição do mundo em um gospel transformando o altar em palco e aí brilha faz o seu show termina vai embora ganha lá seus cem mil reais e pronto e vida que segue e vida que segue e o pastor é que hoje de manhã no dia seguinte tem que mandar a mensagem para os outros pastores se desculpando pastor me perdoe prefeito me perdoe eu não sabia nunca mais o contrato ou não é assim é sempre assim e por onde esses artistas passam acabam não deixando uma boa impressão isso é muito triste isso é muito ruim mas como eu disse vou deixar na descrição o link desse vídeo se você já assistiu o show inteiro mas sugiro que você assista inclusive a pregação a pregação realmente foi boa eu parei para assistir um pouco para poder entender um pouco no contexto a gente viu a ministração do pastor Eric Mello uma ministração abençoada que vai com certeza abençoar a tua vida assiste depois assiste o louvor da media e você vai ver para mim para mim ser aquela coisa enlatada chega sem presença chega sem empolgar enfim só você vendo para você ver comenta nos comentários se já viu uma situação como essa já presenciou alguma situação como essa seja por uma menina seja por outro artista comenta e fala o que você pensa sobre esse episódio que a gente está vendo aqui não sai se inscrever se entre as notificações é sempre importante que você se inscreva para acompanhar todos os nossos vídeos daquilo que a gente publica por aqui e também pedir para deixar o seu joinha ajuda muito antes de sair a gente vai deixar um vídeo que a gente gravou ontem assiste eu acho que vai valer a pena você assistir e se inteirar um pouco mais sobre esse meu gosto um grande abraço e até mais o próximo vídeo e aí o próximo vídeo a gente vai ver a gente vai ver